Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Bárbara Mitoso e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. O governo do estado gasta aproximadamente 2 milhões de reais por mês com limpeza de piscinas de escolas públicas no Amazonas. Na Assembleia Legislativa, deputados questionam esse gasto e pedem explicações ao secretário de Educação. De acordo com as informações do Portal da Transparência, a limpeza de cada piscina escolar em Manaus custa quase 4 mil reais. No interior do estado, o valor sobe para quase 6 mil. Os dados chamaram a atenção do deputado Wilker Barreto. Para ele, há prejuízo aos cofres públicos na contratação deste serviço. Na capital, mais de 3 mil 900 reais por piscina limpada, certo? Ou que seria limpa, por exemplo. O segundo do interior, mais de 5 mil reais. Então, são números que eu entendo como astronômicos. O deputado formalizou denúncia na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado. O secretário de Estado da Educação, Luiz Castro, foi convocado para dar explicações sobre os valores apresentados no Portal da Transparência. O deputado disse que se não tiver retorno da Seduc, vai levar o caso ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual. Esse alerta, fiz os questionamentos, eu espero que dá mais rápida urgência a Seduc que possa informar a Assembleia as devidas informações. Se não, eu irei procurar o Tribunal de Contas e o Ministério Público para me socorrer, para que eu possa levar as informações para serem apuradas. Duas empresas foram contratadas para fazer este tipo de serviço. O problema é que há conflitos nos contratos. Fomos debruçar sobre os números, sobre os contratos. Tem duplicidade de escolas, ou seja, uma mesma empresa ganhou o certame e uma outra para limpar a mesma escola. Segundo o deputado, no contrato, há informações de que as piscinas que passam por manutenção são semi-olímpicas, aquelas com raias de 25 metros de comprimento. No entanto, em algumas escolas, as piscinas têm apenas 4 metros. Mesmo a piscina sendo menor, o valor da manutenção é o mesmo. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que os contratos foram herdados da gestão do governo passado e serão minuciosamente analisados e auditados por um grupo de trabalho. A SEDUC ressalta ainda que, na hipótese de qualquer irregularidade identificada, adotará as providências cabíveis. O PROCON divulgou as listas das empresas com mais reclamações em Manaus. As concessionárias de água, energia e telefonia estão no topo da lista. As empresas com mais reclamações dos consumidores em Manaus são Amazonas Energia, Águas de Manaus, Net Claro, Oi e Vivo. As principais demandas que são abertas estão em razão de cobranças abusivas, porque pelo menos os consumidores julgam abusivas, ou seja, eles vêm aqui contestar uma fatura com a qual eles não concordam, eles julgam que é um valor excedente. E aqui é feito todo o procedimento para averiguar se realmente esse valor está sendo cobrado a maior. Em segundo lugar, renegociação de débitos. As demais empresas são do setor de varejo, bancário e de serviços. Segundo o PROCON, essas demandas poderiam ser resolvidas sem precisar chegar ao órgão de defesa do consumidor. O consumidor quer resolver, nem quer recorrer ao PROCON. Só que as formas que as empresas criam são muito processuais, são pouco usuais. Elas têm que facilitar esse acesso ao consumidor para que o consumidor tenha resolvido sua demanda e não precise abrir um processo. Nas próximas semanas, o PROCON deve divulgar um novo ranking com a lista das empresas que mais descumprem leis de defesa do consumidor, como a das filas e de cobrança abusiva de preços. Enquanto isso, quem se sentir lesado pode denunciar pelo WhatsApp do órgão. O número é 98842 3030. Em nota, a Vivo disse que trabalha constantemente na transformação de processos, produtos e sistemas para reduzir as dívidas e contatos de seus clientes nos órgãos de defesa do consumidor. Disse ainda que a empresa já devolveu programas de atendimento ao cliente, que reduz em 18% o número de reclamações nos PROCONs de todo o Brasil em 2018. A Água de Manaus disse que está trabalhando para se tornar referência na resolução das pendências de seus usuários. Realizou ações recentes de relacionamento com seus clientes e na Semana do Consumidor participou de campanhas em parceria com o próprio PROCON para facilitar o pagamento de dívidas ultrapassadas de seus usuários. As demais empresas citadas na reportagem não enviaram nota até o fechamento dessa edição. No próximo domingo está prevista a desativação das usinas termoelétricas de Flores e de Iranduba, o que pode ocasionar risco de apagão em bairros e avenidas das zonas centro-oeste e centro-sul de Manaus. Valdir Adriano traz os detalhes. É isso mesmo, o assunto tem gerado polêmica entre especialistas porque a desativação das duas usinas, tanto aqui no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, quanto a que fica lá em Iranduba, também faz parte da região metropolitana aqui da capital, podem ocasionar em apagões nas avenidas e também nos bairros aqui da capital, segundo especialistas. Ainda mais porque essas usinas termoelétricas podem se juntar às outras que também já foram desativadas aqui na capital, como é o caso do São José e também no bairro do Coroado, onde essas áreas já não são mais abastecidas por esse tipo de energia. Agora, é esperar que a desativação dessas usinas ocasionadas pelo rompimento do término do contrato da licitação responsável por esse tipo de distribuição de energia à concessionária Eletrobras Amazonas Distribuição de Energia. É esperar que esse tipo de desativação não prejudique a população aqui do Amazonas, tanto na capital quanto no interior. Eu volto com você ao estúdio. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o abastecimento não fica comprometido porque essas duas usinas só serão desativadas depois da conclusão e entrada em operação do quarto transformador de Manaus, cuja potência é de 150 megavolt. A seguir, o campeão pan-americano e medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim anuncia a aposentadoria do esporte. A gente volta já!